Isolamento social por causa do corona aí né, quem mora na capital e precisa de atendimento da prefeitura tem que recorrer ao BH Resolve pela internet, aplicativo ou telefone. Agora, muita gente tem que enfrentar dificuldade para conseguir atendimento, viu gente? Vamos lá saber. O churrasquinho do Everton fez sucesso nesta calçada do bairro Goiânia, em Belo Horizonte, por um ano e quatro meses. O movimento era intenso antes da pandemia e a calçada ficava cheia. Foi durante a crise que veio o prejuízo. Fiscais da prefeitura apreenderam tudo. Levaram uma tenda sanfonada, uma tenda da cor azul, num valor de 600 reais, que foi fruto lá do espetito também. Eles levaram duas churrasqueiras, que era um produto de manuseamento, que é a ferramenta principal do meu trabalho. Levaram um tambor da cor vermelha, né, esse tambor eu fazia a manuseamento, né, dos produtos que eu trabalho. A apreensão foi no dia 5 de junho e até hoje ele não sabe por que isso aconteceu. A gente foi pego totalmente trabalhando, né, e inclusive a gente foi até elogiado que a gente estava de máscara, todo mundo seguindo os padrões que a própria guarda municipal nos orientou. Eles nos explicou que lá eles têm um departamento onde vai denúncia pelo Covid e denúncia que não tem nada a ver com Covid. E essa denúncia eles não vinha relatando para eles o porquê, somente que eles estariam fazendo apreensão. O Everton fez contato com o BH Resolve na tentativa de solucionar o problema e também com o objetivo de recuperar os itens apreendidos. Acontece que a unidade está fechada desde março para evitar aglomeração e aí o jeito é entrar em contato pelo aplicativo, pelo site da prefeitura ou pelo telefone 156. Você tentou todas essas alternativas e não teve sucesso, né, Everton? É positivo, isso mesmo. Isso como aconteceu, né, numa sexta-feira, né, a gente sabe que domingo não é dia útil e a gente foi, a gente foi, foi dito que a gente procurasse o órgão quanto mais rápido para que a gente não pagasse a quantidade de valor exubitante. Quando chegando na segunda-feira pela manhã a gente fez o contato no 56, fizemos o contato justamente pelo site da prefeitura, não tivemos sucesso algum. Feito isso, a gente foi fisicamente no endereço que foi dado para a gente e da mesma forma, não conseguimos sucesso algum. O que acontece no site quando vocês fazem a consulta por lá? É, só aparece para a gente uma mensagem que aparece no ato do site que pelo Covid, por tempo indeterminado, essas causas a gente não consegue resolver. O secretário adjunto de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura de Belo Horizonte explica que alguns dos 778 serviços do BH Resolve foram suspensos durante esse período. A prefeitura fechou o BH Resolve justamente para evitar aglomeração. E assim como diversos setores têm que se adaptar, inclusive nós, na nossa vida pessoal, a gente teve que criar alternativas para os cidadãos permanecerem acessando os serviços públicos. Então, muitos dos serviços que são atendidos tradicionalmente no BH Resolve, eles podem ser acessados também pelo portal da prefeitura, em pbh.gov.br, e pelo aplicativo da prefeitura, o pbh.app. Cerca de 10 mil pessoas passavam todos os dias pelo BH Resolve. O secretário conta que as ligações para o 156 chegaram a 65 mil no mês de abril, mas em maio caíram para 27 mil. O tempo de espera é considerado baixo, menos de 10 segundos. A gente tem, por exemplo, a emissão de diversas guias da Secretaria de Fazenda, guias tributárias, IPTU, ISS, TBI, dentre outros. Essas guias podem ser emitidas gratuitamente pela internet, inclusive a guia do IPTU pode ser emitida pelo aplicativo da prefeitura, e também o cidadão conta com a emissão dessas guias nas agências dos correios. Um outro serviço muito demandado no BH Resolve é o de identificação de condutor em frator. Quando alguém, por exemplo, está dirigindo um veículo de uma outra pessoa e toma uma multa, e o proprietário do veículo vai transferir essa multa para o condutor, os pontos da multa. Isso era feito exclusivamente no BH Resolve e, desde maio, já pode ser feito pela internet por meio de um serviço online que a prefeitura disponibilizou. Os serviços do CINE, de seguro-desemprego e procura de vagas de trabalho, tudo isso pode ser feito pela internet também. A prefeitura, naturalmente, prorrogou alguns prazos de processos que estavam ocorrendo por conta da situação da pandemia, mas a gente também vê uma oportunidade de acelerar a disponibilização digital de alguns serviços. Não há previsão de quando os atendimentos presenciais serão retomados, o que só aumenta a preocupação do Everton, já que ele não conseguiu resolver a situação nos meios disponíveis. Ele está sem trabalhar e não sabe como vai fazer para pagar a multa pelo tempo que os materiais ficaram apreendidos. Dizendo para mim que, fazendo até um comparativo com o Detran, que tudo que eles apreenderam, você paga um valor exato por cada item, além da multa que vai para o seu CPF, que eu ainda também não consegui acesso.